Anteriormente em Dando Like Pelo Mundo... A galera tava dormindo lá fora, meu. O que? Eu tô suave, tranquilo. Eu nem comecei o vídeo ainda, meu. Começa. Fala, papaijada, como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquilão. Desculpa. Em cima da minha cama? Fala, papaijada. Como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquilão. E hoje eu estou muito feliz e contente de estar mais um dia aqui com vocês na Califórnia. Coisa linda, não, Biel? Californication. California Dream. Pra quem não sabe, a música que era da minha intro antigamente, chamava California Dreaming. Que é aquela. Vocês sabem. Vamos para Los Angeles, onde fica aquela placa escrito Hollywood. E tem a Calçada da Fama, a Praia de Malibu. Eu tenho um nome na Calçada da Fama? Eu também tenho. Tem mesmo? Duvido. Eu vou chegar lá assim, ó. The Billy's Place. E, enfim, temos uma longa viagem pela frente, temos que levar as malas embora. Porque, oh my god, partiu Los Angeles! Chegamos em Los Angeles, neste exato momento. E, gente, meu Deus. A primeira coisa que eu queria fazer, quando eu estivesse aqui, era entrar nas águas. Porque, Califórnia, quando você lembra Califórnia, você já pensa em Los Angeles. Porque tem tudo. Aqui a gente tá na Praia de Malibu. É uma das praias mais famosas e conhecidas daqui do mundo também, né? Todo mundo conhece Malibu. Você fala em Malibu, você lembra Califórnia e Los Angeles. E, cara, eu tava doido pra nadar, mano. É a primeira vez que eu vou entrar no Oceano Pacífico, cara. Porque, do nosso lado, que é o lado do Brasil, é o Oceano Atlântico. E eles falam que o Oceano Pacífico é muito gelado. Vamos ver, ó. Colocando aí meus pés no Oceano Pacífico. Tá gelado pra caramba. Tá muito gelado. Parece que tá com gelo. Credo, hein? Gente, é o seguinte. Vou fazer uma aula de surf aqui em Malibu, velho. É um sonho. Eu sempre sonhei em surfar aqui. Na verdade, eu não sei surfar. Eu sei subir em cima da prancha. Só. Então, hoje vai ser um belo dia. Onde eu vou aprender a surfar e ir em Malibu. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like aí. Que é muito importante pra gente. Pra gente saber se você está gostando desse projeto. Porque queremos fazer um parte 2 desse projeto. E é o seguinte. Se você ainda não me segue no like. O like app. Que é aquele aplicativo de vídeos que eu sempre estou falando dele. Aqui na viagem. Eu estou fazendo um conteúdo exclusivo pra vocês lá. Gravando aqui e soltando lá. Junto com os vídeos. Então, fiquem ligados. Que está muito legal. Está muito divertido. Se você ainda não me segue. O link está na descrição do vídeo. Pra vocês me seguirem lá. E é isso. Tamo junto. É nóis. É muito importante. Passar um protetor solar. É uma coisa que nós precisamos. Senão eu vou ficar todo tostado. Ai, está gelado esse protetor, minha filha. Estou acostumando a usar a água. Vai entrar na água já? Essa água ali é um gelo. Pelo jeito, eu vou ter um professor disso. Eu vou cair aqui. Qualquer hora eu vou cair. Ai, não dá pra correr, gente. É impossível. Vamos lá. Já te alcanço. Já te alcanço. Agora a gente vai escolher a roupa pra gente surfar. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Porque eu não entendo o que ele fala. Olha lá. Azulzinho. É difícil de pôr. Espera aí. Pai, vocês já tem tanque, enfim. Você vai ficar com mais tanque ainda com esse troço. Tanque? É. Uma máquina de lavar inteira. Eu vou virar um super herói. Sim? Sim. Eu gostei. Sim. Boa, gente. Vou surfar. O meu professor, gente, é gringo. Ele não entende nada que eu falo. Nem eu que ele fala. Ele é bom, ó. Oh, good. Yeah. Nice. No Brasil, nós estamos falando da hora. Huh? Nós estamos falando que no Brasil é da hora. É legal. Oh, é legal? Sim. Diga oi. Olá. Como é todo mundo? Aqui é um melhor lugar para estar. Então, nós vamos para esse lado. Aqui? Ok. Paddle, paddle, paddle. Vamos lá. Papão. Papão. Uhuuu. 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 Uhuu. Uhuuu. Yeah, ok. É muito fácil, né? É muito fácil Oh, um grande! O que é isso? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu faço um... Vou pegar minha roupa! É incrível! Eu perdi a câmera! Eu perdi a câmera! Que loucura! Eu perdi a câmera e depois achei! Que medo! Já tá funcionando de boa? Tá! Ela tá com alguma coisa aqui de... Tomara que eu tenha gravado! Meu! Ela caiu na minha cabeça! Pum! Caiu! Do nada eu chutei uma parada! No que eu chutei... Falei a câmera! Eu afundei! Não achei nada! E depois ficou no meu pé de novo! Eu já pisei em cima e abaixei! Pum! Meu Deus! Tá funcionando normal! Tá de boa! O professor ficou tipo... Oh my God! Não! Ele achou? Não! Eu que achei! Quando eu levantei ele falou assim... Nossa! As pessoas perdem essas coisas aqui o tempo todo e nunca acham! E o seu achou! Ele já tava meio que... Isso é Deus irmão! Sem esperança! Isso é Deus irmão! Pode ter certeza! Com certeza! Eu falei em Deus que me ajuda! E ele achou! Eu achei que ia ser mais difícil! Mas foi tranquilo! Eu só tô morrendo de frio e foi muito bom! O professor é bom! Ele ensinou como que pega a onda, como que olha quando a onda tá vindo! Foi... Foi legal! Eu só tô com muito frio agora! E muito frio! Foi legal! Como eu fiz? Ele fez ótimo! Ele é natural! Na primeira vez ele estava indo e rindo e foi louco! E então ele encontrou o GoPro que ele perdeu na água! É muito divertido! Eu gosto muito! Obrigado! Você é obrigado! Qualquer vez! Muito bom! É muito bom! Que legal! Que legal! É muito bom! É muito bom! O que esses gringos estão fazendo aqui ainda? Let's go, let's go!